Fala galera do YouTube, esse aqui é o Alex Play e começando para mais um vídeo aqui no canal ensinando como fazer um servidor sem precisar do Atenus, sim aquele site lá do Atenus que crescer o servidor para BATROCK e para Java, então tem como criar para selo assim só que você tem que ter coins tipo moedas virtuais e também quem quiser e é muito fácil de conseguir muitas moedas só te anúncios ou cumprindo missões do jogo ou do aplicativo, é tipo igual os aplicativos aí hoje em dia, espera aqui, ah sai, é para criar muito servidor além que você pode adicionar mapas, esses negócios aqui que todo mundo conhece que é tipo comandos do servidor tipo, é isso aqui e tal, não vai ter mais fome, ah não vai ter tal coisa é para dar start deixa eu ver o que eu posso fazer server aí que aqui é tudo que começa, olha você pode botar server, aí você pode aumentar o tamanho do seu server pelo tanto de moeda que você tem aí tem também, aí tem também domínio, domínio, sei lá o que que é isso dependendo da versão eu vou colocar até 1.10 essa última aqui não vou salvar ainda, eu vou colocar quantas pessoas vou colocar mais é, vou juntar mais para colocar não tô tomando mais dependendo galera, eu vou colocar ouvinte pessoas online nesse servidor se der certo eu vou colocar também é, operador operador ah sim galera, não vou eu vou ser operador servidor, então que eu posso fazer um, dois, três tem que me lembrar mas você bota qualquer link aqui beleza é, também você pode botar pessoas você pode denunciar pessoas aqui que tá usando hack ou tá fazendo alguma coisa de errado na sua, no seu server aí se você quiser salvar, é só apertar aqui em salve ou outra coisa, né mcp, tá beleza né, esse aqui também deixa isso aqui quieto no total você pode botar até mil até mil players e olha o tanto de moeda aqui só para mil players não por exigir a terno, só para criar um servidor muito bom eu vou aceitar tá, VPP esse Survival Minigames Lobby só isso galera é op posso colocar qualquer server aqui, tipo, tem vários, olha pode entrar qualquer um aqui, ó tem muitos servers tipo, simulando eu posso colocar isso daqui, olha para entrar aí você pode adicionar no seu Mcp, aí você pode adicionar no seu Mcp, então foi isso galera, deixa o like, inscreva no canal, ativa o sininho para ter todas as notificações então, valeu e falou fui e aí e aí e aí Obrigado.